Olá pessoal do Daqui Dali, está na moda essas iluminações nos cabelos das famosas, das blogueiras, nas redes sociais mas é muito importante você saber alguns cuidados que você tem que tomar na hora de clarear o seu cabelo e a primeira dica é não tentar fazer isso na sua casa coloração de cabelo é muito mais simples você aplicar e não ter surpresas no resultado final mas descolorações, luzes, mechas é muito difícil você fazer na sua casa uma grande chance de você manchar o seu cabelo ou até quebrar então para iluminar o cabelo a primeira dica procure um bom profissional e lembre-se sempre, comece o clareamento gradativo então se você é uma morena, tem cabelo muito escuro comece com alguns pequenos fios de luz no tom de um chocolate escuro venha para um caramelo mais claro e gradativamente você começa a clarear o seu cabelo ou seja, você vai ressecar menos e ao mesmo tempo se acostumando porque acontece muito com as mulheres com o cabelo natural, ilumina o cabelo de repente estranha e acaba escurecendo e você danifica o seu cabelo de besteira então comece o processo de clareamento gradativo e a mesma coisa para as loiras tem vontade de ficar mais loirinha, mexe as mais em pontas naquele efeito em ombre e devagarinho você vem clareando um pouco mais a raiz essa é a melhor forma de você clarear gradativamente a descoloração acaba sensibilizando um pouco o cabelo porque o pote descolorante ele retira do cabelo pigmento, proteína, água, massas internas do cabelo mas tem uma dica, existem produtos que você coloca dentro do pote descolorante que preserva até 60 a 70% o cabelo na descoloração então é possível você clarear o seu cabelo de uma forma mais saudável e um cabelo que precisa de muito mais atenção são os cabelos com química então ou seja, mulheres que tem alisamentos no cabelo, muito cuidado muitos processos de descoloração não são compatíveis com alisamento e o seu cabelo pode quebrar então uma sugestão, peça para o profissional que vai fazer a iluminação do seu cabelo fazer um teste de mecha o que é esse teste de mecha? ele vai pegar uma mecha daqui da sua nuca um fiozinho, uma sequência de cabelos vai colocar o produto de iluminação e no tom desejado ele vai tirar e sentir a elasticidade do cabelo isso se chama teste de mecha e aí você não corre o risco de ter surpresas de iluminar o seu cabelo e na sua casa ele começar a quebrar e para finalizar, o cabelo com descoloração ele precisa de alguns cuidados e quais são esses cuidados? 50% somos com nós profissionais uma boa hidratação após a iluminação e os outros 50% você na sua casa então investir em bons produtos boas máscaras de tratamento, de reconstrução e lembre-se sempre, o cabelo para estar bonito não adianta só a cor estar bacana ele também tem que estar saudável então hidratar é um ótimo investimento espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas iluminem o cabelo de vocês que fica sensacional um grande beijo e até a próxima no Daqui Dali